Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Unidades básicas de saúde de todo o país terão que adotar o prontuário eletrônico. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Ricardo Barros. Ele explicou que o posto de saúde que não usar o sistema vai deixar de receber recursos federais. Reunirem um sistema online, histórico médico, exames e receitas para serem consultados nos postos de saúde e hospitais. A ideia do prontuário eletrônico é dar mais qualidade e agilizar o atendimento. Esta unidade de saúde em Brasília adotou o sistema há dois anos e hoje atende os pacientes com mais rapidez. A gente perdia de tempo escrevendo, hoje é muito mais rápido você digitar. A gente ganhou tempo também, quando não tinha prontuário eletrônico, o paciente precisava ir no arquivo, procurar o prontuário do paciente e passar para o médico. Hoje não, o paciente faz a triagem, vai direto para o consultório. Hoje, 76% das unidades básicas de saúde do país ainda fazem o registro dos atendimentos em papel. Mas essa realidade tem prazo para mudar. O Ministério da Saúde determinou que todos os municípios do país adotem o prontuário eletrônico nos próximos 60 dias. Quem não se adequar, será penalizado. Quem não fornecer as informações ou não justificar, terá o bloqueio do reparto dos seus recursos, como já era a regra anterior. O que está mudando é que em vez deles mandarem as informações uma vez por mês ou com um envio eletrônico, isso estará sendo feito online. O prontuário eletrônico vai nos permitir eficiência, transparência, economia de replicação de exames e de medicamentos que estarão constando. Todos os medicamentos que a pessoa recebe constam lá, portanto não receberá em duplicata o medicamento. E permitirá que o cidadão seja o fiscal do nosso sistema único de saúde. A informatização dos sistemas de saúde é uma das prioridades do governo federal. Atualmente, das 41 mil unidades básicas em funcionamento no país, 10 mil já contam com o prontuário eletrônico. Quase 3 mil delas usam a ferramenta de envio de dados disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Nós vamos apoiar esses municípios para que eles possam receber. O Ministério das Comunicações tem recursos disponíveis para a conectividade e nós daremos o apoio na infraestrutura. E o Ministério disponibiliza o sistema, o ESUS-AB, que é a atenção básica, gratuitamente para os municípios que não tiverem ainda um software para fazer a integração da informação e transmitir para o Ministério. O Ministério da Saúde estima uma economia de 84 milhões de reais por ano com a implementação de tecnologias da informação, como o prontuário eletrônico. Fortalecer as políticas públicas voltadas para as crianças de até 3 anos com acompanhamento integrado nas áreas de saúde, educação e cultura. Este é o objetivo do programa Criança Feliz. A primeira infância é considerada uma fase decisiva na formação das crianças, especialmente até os 3 anos de idade. E para garantir o desenvolvimento integral desses pequenos que vivem na pobreza e extrema pobreza, o governo lançou o Criança Feliz. O programa prevê a ampliação de creches e ações integradas de educação, saúde, justiça, assistência social e cultura. Uma das grandes novidades é que essas famílias vão receber visitas em casa regularmente. Ele vai desenvolver um novo personagem, que é o visitador da primeira infância. Visitadora, na imensa maioria, são visitadoras. São professores fora de sala de aula, às vezes o próprio município pega um funcionário que ele tem ali disponível e coloca como visitador. O recurso vai ser um recurso basicamente repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É claro que os outros programas vão interagir lá na base. Mas quem vai fazer a ligação dessa família com todos os programas vai ser esse personagem que é o visitador da primeira infância. Também serão feitos atendimentos a gestantes e crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. 70% das ações do Criança Feliz estão na saúde, que é o acompanhamento desde a gestação até as crianças serem vacinadas, acompanhadas. Nós vamos ter no nosso sistema, no nosso novo sistema SUS, todo o acompanhamento do crescimento da criança, do desenvolvimento. Nós estamos trabalhando de forma articulada com todos os ministérios que envolvem a formação da criança para que ela, melhor nutrida e mais estimulada, desenvolva uma capacidade de aprendizado melhor que vai acompanhar por toda a vida. Já estão previstos 300 milhões de reais no orçamento para o programa Criança Feliz no próximo ano. E a meta do governo é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018. O programa buscou experiências de sucesso no Brasil e no exterior. E vai ter como embaixadora a primeira dama do governo. Marcela Temer vai atuar de forma voluntária para mobilizar a sociedade em ações voltadas para a primeira infância. Cada brasileira, cada brasileiro desde a gestação importa para o desenvolvimento do Brasil. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida. Em seu discurso, Michel Temer destacou que o programa quer amparar uma fase crucial do desenvolvimento, especialmente nas camadas mais pobres da população. Segundo o presidente, cuidar das crianças de hoje é cuidar do futuro do país. O Criança Feliz, não é? Viso exatamente a reforçar essa rede de proteção social, não com vistas apenas ao presente. Ao presente, diria, está presente o Bolsa Família. Mas para o futuro, aqueles que vão dirigir o país no futuro, está presente o Criança Feliz. Uma das nossas equipes foi até uma escola para mostrar como é fundamental essa atenção especial nos primeiros mil dias de vida da criança. Brincar, jogar e se divertir. Isso tudo estimula a criança. O período da infância, que vai do zero aos três anos, é quando ela está mais propícia a aprender e se desenvolver. E esse desenvolvimento passa por diversos aspectos, como social, de linguagem e psicomotor. E é nessa fase que se constrói a base para todo o crescimento do ser humano. A estimulação de crianças de zero a três anos é essencial para desenvolver o potencial de cada uma. E esse trabalho deve ser uma parceria entre a escola, a família e a sociedade. Atividades como essa, com garrafas PET, são simples, baratas e podem ser feitas em casa. É um momento em que a criança vai receber muita informação e que, ao mesmo tempo, ela vai processar essas informações e vai acabar utilizando elas da melhor forma possível no seu desenvolvimento. E esse estímulo está em todo lugar. Uma brincadeira boba que você está dando um banho, você está nomeando as partes do corpo, você já está ajudando essa criança, né? Às vezes, um pedido de ajuda da criança, joga para a mamãe esse papel no lixo, aquilo ali já está carregado de conceitos e de informações que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. E a criança que é bem trabalhada desde bebezinha, a gente percebe que lá na fase do processo de alfabetização, a gente vai conseguir um sucesso. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.